Boa noite, Pablo. Pablo, meu nome é Isael, eu tenho uma agência de tráfego pago. Você até falou de mim outro dia, numa live aqui, que eu sou do pior ano e faturei 250 mil com tráfego pago para negócio local, ano passado. E a minha ideia, agora, nós estamos... Você aprendeu com a gente? Aprendei. Ei, peraí. O que vocês estão assistindo aí? Você pagou três contas, o dia para entrar, isso aqui, fez 250 mil reais. 250 mil com gestão de tráfego para negócio local, uma velocidade absurda. Hoje nós temos aí pelo menos 44 clientes ativos e nós estamos agora abrindo um leque para lançamento e para e-commerce. Esse sorriso meu é de vingança. Como a pessoa fica presa em 3 mil contas, o que ela é depois dela fazer o tré acontecer? O cara vingou. Quando eu comecei, minha esposa estava gestante, eu formado em Direito, tinha passado a primeira fase da OAB, aí não veio a segunda fase por causa da pandemia, comecei a fazer tráfego, aquela ideia que você acabou de passar aí, renda extra, precisava de uma renda. Quando eu vi que em quarto mês entrou 10 mil, eu falei, meu, que se dane o direito, nunca mais volto para esse negócio. E aí, 2020... Você podia prometer, não piorando, doutor, prometer o rica vírus. Mandar ele encapsulado para a casa da pessoa, pega e pica, senhor. Na hora que pica, não tem como. E a minha cabeça seria hoje, como você falou que atua em 40 empresas, como eu estou migrando também para lançamento e e-commerce, a ideia seria investir em mim com gestão, gestão de empresas, ou ainda ficar muito mais tempo focado ali no... colocando a mão nos produtos. Você sabe como é que você vai aprender gestão? Com dois caminhos. E a resposta é, 2023 é o ano da gestão. Certo? Gestão da vida, gestão do negócio e tal. Eu aprenderia gestão, estar no seu lugar, já sabendo o que você está fazendo e ganhando essa grana aí. Eu contrataria um gestor de fora, um cara top de empresa, para aprender cultura de gestão com ele. Porque você já não dá conta mais de largar seu negócio para trabalhar para alguém, para pegar cultura, certo? Segunda forma, eu iria em eventos empresariais, em eventos de startup. Você sabe como é que você aprende uma gestão muito rápida para a empresa? O como a startup gera resultado rápido. O como tem que ser a lei da economia ali, da empresa, da eficiência, da alavancagem. Quando você aprende isso, sua cabeça explode. Contrate gente que tem cultura. Porque a pessoa traz a cultura para dar um negócio, você ganha rapidão. Porque você ia levar um ano para ajustar. O cara vem em um mês, mostra tudo para você, você fala, já era, vamos embora. Eu já tenho uma equipe hoje que trabalha mais na estratégia do tráfego e tudo mais, mas... E você era sozinho, você aprende esses treinos? Eu comecei sozinho, quando bateu 10 mil, eu falei, olha, aqui já... Sobe aí, sobe aqui no palco, vem cá. Dá uma salva de paus para esse garoto aí. Parabéns, viu? Me explica de novo, quando você bateu 10... Quando eu bati 10 mil reais em faturamento, que eu fiquei assustado, que para ganhar isso aí era... 10 meses, eu falei, espera aí, agora dá para fazer dinheiro com isso aqui. Aí eu falei, vou contratar alguém. Só que a primeira pessoa que eu contratei, na minha cabeça era, se eu vou conseguir contratar alguém, deveria ser alguém treinado por mim, que vai ter os mesmos propósitos que eu. Aí eu peguei o meu irmão, ensinei ele a trabalhar o tráfego, e hoje é ele que cuida dos meus gestores. Porque ele aprendeu comigo, e aí, para passar para frente, alguns tipos de cultura, que eu não entendia muito bem o que era, mas eu falei, tem algumas coisas que eu aceito, e algumas coisas que eu não aceito, dentro da minha empresa. Eu não queria que fosse qualquer coisa. E aí, ano passado, nós batemos 250 mil de faturamento, e a ideia... Eu vi, poderia ter vindo em outra palestra, mas eu falei, vou na palestra de como faturar um milhão. Porque a ideia é faturar um milhão esse ano aqui. A mentalidade mudou muito, a gente passa pelaquela fase de quando conhece uma sal, você começa a apanhar da família, conhece a apanhar dos amigos, é doido, está falando besteira, esse cara agora está falando de um negócio tal de propósito, é coisa de louca, esse negócio aí. Só que eu entendi que o mercado digital, a exponencialidade do mercado digital é absurda. E eu foquei no negócio local. Foquei no negócio local porque, querendo ou não, nós temos 21 milhões de CNPJs, e mais ou menos, quase que o dobro de pessoas que não são o CNPJ que vende. Vocês têm noção aí, a empresa que mais faz tráfego no Brasil tem 4 mil clientes. E menos de 10% das empresas fazem tráfego. Ou seja, a empresa não está na internet, está perdendo muito dinheiro, porque 2 milhões de empresas só que anuncia. Todas as outras não anuncia. Eu falei, esse é o foco do meu negócio. Só que agora também tem lançamento que a margem é boa, o e-commerce que a margem é boa, então nós estamos abrindo um leque. Você está abrindo um leque. Aí que você vai, é o que eu falei ali, quando você entende a potência que é o digital, você vai abrindo um leque. Aí esse ano seu vai sair um livro, aí depois você vai dar acesso para as pessoas nisso, que é onde você faz muita grana também. Porque a pessoa quer saber de onde você saiu com essa cara de menino bonzinho e começou a faturar esse dinheiro. Cara de menino bonzinho, mas eu tenho 33. 33? 33 anos bonzinho. A força da gente foi a mulher grávida com a filha para nascer, você falou, agora ou eu trago renda para dentro de casa, ou vai ficar feio para a minha situação. E assim, é incrível o quanto que deu para crescer nesse meio tempo, mas o mercado é tão grande, tão grande, que eu tenho o costume de dizer que tem dinheiro para recolher de pá na internet, e as pessoas, simplesmente, as empresas não utilizam tráfego, não utilizam estratégias, nem o rapaz perguntou ali de qual que ele deveria contratar, né? A equipe. Eu, quando faço, eu terceirizo vários serviços para os meus clientes, porque eu não daria conta de atender sozinho, ou seja, tem tanto dinheiro que não dá tempo de atender sozinho. Então, assim, só essa parte do pior ano ali de digitalização já vai mudar o negócio de muita gente. Estamos juntos. Parabéns pelo resultado, mais uma vez, viu? É nóis. É verdade. Então, tá bom. Qual que é o seu arroba? Ah, o Misael conhece Maramaldo. Misael, fala aí, Misael. O Misael, que é o aluno lá, que entrou no pior ano e que fez 250 mil. Conta aí. Esqueci de soltar meu arroba. O cara vai lá no palco com o Pablo e não solta um pitch. Arroba Misael, com S, Maramaldo. Aí, se vocês quiserem acessar, podem me seguir lá no Instagram. Vai ser um prazer aí tirar dúvida até de algum empresário que precisar. Ó, vou te ensinar, então, não comentei essa falha, até nesse instante de gente assistindo. Olha o que você falou. Se você precisar, não é não, é assim, ó. Você vai repetir, vai falar assim, ó. Você que está aí, quer conectar com alguém que sabe fazer dinheiro, às vezes você acha que é muito difícil do jeito que o Pablo fala, me chama no direct agora que eu vou atender 10 pessoas. Seguinte, você que está achando que é muito difícil fazer esse humilhão que o Pablo passou aqui, é o seguinte, você vai me chamar agora no direct, Misael Maramaldo, que eu vou ajudar você a chegar nesse humilhão aí em 2023. Eu acabei de dar a instrução, você não ouviu. Faltou o gatilho. O gatilho é, os que chamar aí eu vou atender 10. Quem quer gostar? Ah, tá, 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 vai de novo. É o seguinte, como eu estou vendo muita gente na live e eu sei que a demanda vai ser grande, eu vou atender os 10 primeiros que me chamar no direct, no Misael Maramaldo, para fazer você atingir esse primeiro milhão ainda em 2023. O que acontece a nós? Olha lá, a pessoa está aqui agora perguntando, mas qual que é? A galera está ali, o que que é isso? O que que aconteceu? Acredite-vos, eu falo, 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 todo dia a pessoa não bota fé, mas aí vem um que não dava conta, aí ele faz e a pessoa bota fé. Por isso que eu amo incentivar esses alunos a se mostrarem. Olha lá, a gente lá, deixa eu ver, como é que é? Olha lá, eu já te chamei, o povo está brigando aqui, por causa do gatilho. E aí,